Olha só gente, o que nós vamos fazer agora é um arroz muito bacana, que em casa a gente chama de arrozada. E você pode fazer com o que tiver na geladeira. Como é que é a história? Às vezes você tem um pedacinho de bacon pequeno que não dá pra fazer pra todo mundo. Tem um franguinho, tem ali uma carninha, né? Mas não dá pra rolar pra todo mundo. E aí o que que acontece? Vamos lá então. A primeira coisa é o seguinte, pica o baconzinho. Geralmente eu faço com bacon, tá? Aí você dá uma fritada nele, meu bom amigo, pra ficar quase queimadinho, como você tá vendo aqui, ó. Colocar um pouquinho mais pra cá. Quando ele ficar quase queimadinho... Tá vendo? O que? Você já quer um torresminho? É bacon. André Max, você não vale um real, né cara? Aí o que que eu faço, gente? Pra economizar gás lá em casa, o que que a gente fazia? A gente dividia a panela em dois. Joga na nossa camerazinha aqui em cima do fogão. Dividia a panela em dois, por quê? Porque agora começa os segredinhos, que é aqueles segredinhos bacanas. Minha mãe me ensinou a jogar um açúcar. Você joga um açúcar, afasta ele um pouquinho, pra quê? Pra fazer aquele caramelado gostoso. Porque aí você vai dar um banho no agridoce. Mano, mas por que que você dá uma afastada de lado aqui no bacon? Porque você tira o bacon, que já tá mais ou menos frito, do calor da boca do fogão. E vai queimando o açúcar. Como você vai queimando o açúcar, você já começa a ver seus outros ingredientes que tem aqui. E aí a minha dica é, pica os ingredientes de acordo com o seu gosto. O que que eu faço, gente? Eu gosto de ou picar pequenininho, como você tá vendo aqui, ou picar bem fininho, porque dá uma decorada bonita no prato. Ó, a gente tá fazendo aqui, Andrezinho, você já viu que o açúcar, ó... Tá começando a caramelizar já. Começando a caramelizar. Quando ele começa a caramelizar, começa a ficar escuro, a primeira coisa que eu faço é jogar o alho. Alho. Joga o alho, e aí, qual é o segredo que a dona Ivanete me ensinou? Desidrata o alho, André. Exatamente. Tem que deixar desidratar um pouco. Ó, Mano, mas o que que é se desidratar? É quando a gordura, ela tira todo o líquido que o alho tem. É, a própria espuma já é a água que ele começa a soltar. Já é a água que começa a soltar. Você viu que o alho já meio que desidratou, você já corre pra cebola, porque ela também tem bastante água. Jogou a cebola, desidrata os dois. Manoel, mas o que que isso tem a ver com arroz? É aquele arroz que você tá perdido lá em casa, amigo, entendeu? Tá na geladeira um arrozinho, eu vou te confessar. É o mais gostoso do dia seguinte, é o mais gostoso. Eu prefiro o arroz do dia seguinte, eu prefiro o do dia seguinte, parece que deu uma curtida. curtida, rapaz. Aí, ó, começou a desidratar. Deixa eu levantar aqui, aproveitar que a cabeça tá mostrando. Ó, a boca do fogão tá aqui, foguinho baixo. Isso aqui, gente, não é receita longa como essa do André, não. Isso aqui é quando a molecada chegou em casa, pai, tô com fome, tô com fome. Você consegue entregar a comida em 15 minutos, pronto. Deu a desidratada, você já começa a dar aquela misturada. Olha só, o que que eu faço com a folha de louro? A molecada em casa não gosta de folha de louro. Vem a folhinha de louro. Aí, reclama, a minha tá inteira aqui, você deixava ela. Eu já deixava ela todinha aqui, ó. Isso. Porque aí você distribui o sabor. E, gente, o segredo é você, depois que já deu essa desidratada, começar a colocar as carnes. Carne picada, pequenininho. Aí você já começa a jogar pimentão. Aí vai a gosto, né, gente? Eu tenho pimentão das três cores, que eu acho uma delícia. Eu acho que são sabores completamente diferentes. Não se feremo. O verde eu passaria, o verde não me pega não. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Sim, porque tem gente que diz que o verde dá gases e tal. Não, o verde, no problema, ele não dá, na verdade, não dá tecnicamente gases, né? Ele fica conversando com você há um tempo, né? É, ele fica ali naquele trabalho. Mas assim também, amigo, tanta coisa conversa com a gente nessa vida e a gente aceita. É, faz parte, né, irmão? É do rolê da vida. Aí, gente, o que é que rola? Pimentinha do reino. Por que da pimenta do reino? Às vezes, meu parceiro, você tá trabalhando com três arroios diferentes. Um de ontem, um de oitontem, outro que tava lá perdido. Aí o que é que você faz? Você joga uma pimenta do reino, ela equilibra e fica tudo com um gostinho gostoso de pimenta. Entendeu? Dá uma normatizada. Qual é o pulo do gato, Dona Ivonete, que eu pedi permissão pra trazer aqui? Deixa eu subir um pouquinho mais o fogo. É erva doce. Rapaz, erva doce, você dá uma distribuída. Ele harmoniza, que conforme... Porque dialoga com açúcar. Você sabe que cozinheiro, que nem tudo, tem esse negócio de nota, né? Porque a nota disso, a nota daquilo, a nota daquilo. Compõe mesmo, é verdade, você vê, não é... O erva doce dialoga com açúcar quando você coloca na boca do parceiro. Não, olha o aroma que já subiu quando você botou. Eu nem sou um cara apaixonado por erva doce, eu uso muito pouco na meia, assim, não acho isso que eu cozinho, mas eu admito que dá um sabor diferenciado. O que é que eu fiz, gente? Como a gente come com molho, joguei um colorau aqui pra dar aquela avermelhada. E aí, gente, você vai colocando aqueles temperos que fazem parte da tradição da sua família. Joga um coentro, joga uma salsinha. Meu irmão, por exemplo, costuma colocar hortelã, que o meu tempero não leva tanto hortelã. Certo? E aí, a gente tinha uma bronca, meninas, em casa, com cenoura. Não fazia parte do nosso cenário cenoura. Minha mãe pegava, ralava cenourinha, dizia, ah, vocês vão aprender a comer cenoura. Jogava cenoura no jativi com outra cara. Jogamos o arroz aqui, ó. Jogamos o arroz. Isso, coloca bastante, Mariela. E eu acho que o segredo tá na técnica da mistureba. Porque quando eu misturava com uma escoumadeira só, a dona Maria dizia, pega a outra. Que aí, ó, você dá aquela misturada. E às vezes o pessoal de casa tá olhando e fala, meu Deus do céu, mas esse negócio não fica esquisito, não. Gente, vou ser bem sincero a vocês. Parece um arroz maluco, né? É, exatamente. Não, menina, fica uma delícia. Só deixa agora dar uma esquentadinha, dar uma aquecidinha, porque o arroz foi colocado por último. E por mim já tá pronto.